E aí rapazinha, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton Vemos hoje trazer mais um vídeo lá no canal do 19, cara, a gente já trouxe alguns vídeos dele Hoje a gente vai ver um vídeo, tente não rir, os melhores cortes do Vai Dar Namoro, olha só que maravilha, bora ver né Vai Dar Namoro que tem hypado bastante atualmente, tem ganhado muita visibilidade Já tem um tempo que tá rolando, mas agora eu acho que é o momento que tá mais em ascensão Então bora ver, o Elton Vestanense já vão sair lá, assistir os vídeos do 19, ele posta bastante vídeo sobre o Vai Dar Namoro Isso aí E play O Lucas perdeu o gasto dele tão querido hoje, brancudo Dá efeito pra ele, dá efeito pra ele Dá pra ele aprender Tá ruiva a Tiffany, que vem tá ruiva Um broque Um broque Eu trabalho no SBT Sua apresentadora Eu acho que eu vi ela apresentando, cara É se querer né, não no SBT, eu acho que tá confundindo aí Eu tenho um contrato com o SBT, o meu contrato está comigo Um fica comigo, o outro fica com a Patrícia O Lucas perdeu o gasto dele tão querido hoje, brancudo Dá efeito pra ele, dá efeito pra ele Dá pra ele aprender Tira a estupulação É só raiva Tá se achando, hein Tá se achando, tipo Ah, então foi por isso que tiraram a Eliana do SBT, né Dispensaram Será? Será? Não sei, não tô ligado não Tá ligado? Ela saiu e tal Será se a Tiffany vai apresentar agora? Deve ter a nova Eliana aí, ó Vai chegar onde que eu quero chegar, querido Sou tenente, sou segurança privada É, tenente, é, é tenente nada Eu sou, eu, eu, Júlio, eu sou Eu falo na cara da pessoa, eu não escondo não, querido Eu tô sendo segura Comigo é papo reto Tá, Júlio, manda essa cara Eu sou muito agravurado Vem pra, vem na minha porta, fala na minha cara Ixi, fala na sua de pau Essa sua franja anos 80 tá abalando, tá muito linda Esse vídeo é muito bom, é bom do começo, cara Você acha que tá vivendo os anos 80 ainda, né? É questão de moda, você nem entenderia Ou falta dela no seu caso, né? Você que não tem cabelo, o que você tá falando da minha franja? Ih, mano, deixa eu no ego da mulher aí, lasca O meu tá bem mais bonito que o seu Ah, com certeza, que cabelo E você não gostou do Gleison? Por quê? Eu não, ele parece um robô Olha o cara dele, parado assim Ele começou a atacar Dá medo Espanta a gente Não, eu não tenho interesse nenhum em você, amiga Então em você, minha intenção é realmente espantar você Eu quero você bem longe Caraca Ah, então você tá conseguindo É, Gleison, aonde que você levaria a Charlotte num primeiro encontro? Ela levaria ela no salão de beleza Mano Não dá esse corte em cabelo aí Tá muito ultrapassado Vocês são irmãs gêmeas, ou Pietra? Sim, a gente é irmãs gêmeas Legal Se eu casar, se eu namorar com você, eu não vou confundir, não? Mas esse aqui é o meu melhor, cara Ele é muito engraçado, ele Ele fica assim, ó Um lado dele faz umas caretas assim Peraí, deixa eu ouvir de novo Achei não estranho Ah, depende, depende, depende Ah, pois tá Peraí, vocês estão clipados Peraí, pode estar assim Ô, Wando, você Será que você não ia trocar, às vezes? Confundir? Acho que sim, viu? Se as duas Se um aguentar o metralha, né? Como assim? Mano, não dá, cara Ele é Ele é Ele é Ele é Ou certo é colocar lugar duas Que aí não se confunde, tá? É tudo certo Já é É que não para não, 24 horas, viu? Isso, Marius Nunca, nunca conheci nenhum cara com... De jeito Mas, mas gente, se é uma metralhadora, acaba rápido? Ah, é, mas é 24 horas, então deve ter muita munição Deve ter munição, é só trocando cartucho Eu acho que sim O cartucho não, um pente Só trocando pente, cara Os homens metralha para os homens comuns É porque eu sou homem, tubinado Eu não canso Quando é na hora do amor, eu não canso Só a mulher que desiste de cansar As mulheres, por isso que desistem de se abandonar De mim Eu leio o chifre 11 vezes Ah, deve ser porque tu é barbo Tomou muito chifre porque ele é brabo Ele é tão brabo que as mulheres não aguentam de botar chifre nele A mulher, não, ele disse, ó Ele é muito brabo porque ele não cansa A mulher cansa E por que que, se ela cansa, ela vai botar chifre nele É por isso, tá ligado? Não aguenta a pancada e acaba que botou no chifre nele Mas ela vai querer mais ainda com o outro É, eu não sei Faz total sentido Tipo assim, eu sou um pouco metrox Metrox sexual Hã? Metrox sexual, só isso, cara Não tenta complicar não É metrox sexual Não Meu Deus do céu É que fica cuidando, passando base na unha, essas coisas Não, metrox sexual Como é que fala, gente? Metrox sexual Metrox sexual, só isso, cara Ah, então isso é... Tipo assim, eu gosto bastante de me cuidar, sim Ô, Matheus, você falou que já teve vontade de beijar rapazes lá no quartel Será que se você namorasse com o Dandara, você não teria essa vontade? De repente, iria esquecer ela, escolher outra pessoa? Eu acho que eu teria... Seria totalmente devotado a ela Mas eu sou uma pérola desse programa, hein, cara Eu gosto bastante de dominar Ah, dominador Tá, você vai começar a me dominar Mas se eu voltar E revoltar pra mim te dominar Você vira o meu chaveirinho Oi? Deixa eu não doer ter dentro disso daí, não? Um presente, assim O que você quisesse O que você me daria? Tipo, tudo do mundo Tudo que você puder me dar Ah, eu te daria um hidratante Nossa Da Melu Aquele de 20 reais Mas o... Cara, 20 e quanto? Qualquer metrosexuário vai gostar, cara É que você gosta de usar, né? Ah, sim Pensei que você tava falando do meu cabelo Não, hidratante labial Hidratante labial Ah, sim Aí eu pensei que era meu cabelo, já Você não gosta de usar hidratante? Gosto Então Eu já entendi do meu cabelo Eu já falei, caraca, nossa Não, o cabelo... O cabelo de homem tem que ser mal cuidado mesmo Cabelo tem que ser mal cuidado Aí a gente Namoradas do... Mano Mano Da pessoa fazer... Isso aqui é maravilhoso Entendeu? A edição é muito boa, salva muito, garoto Mas você sabe, né? Não, velho Tipo assim, eu sou um pouco metrosexual Você sabe o que é metrosexual? Não é É que fica cuidando, passando base na unha, essas coisas Não, metrosex... Nossa Pra me agradar Que não teria envolvido... Ah, o brabo O que você faria? Sou muito bom fazer cafun, né? Dar beijinho nas testas Nas testas? Beijinho na barriga Nas testas, ok Que isso, Gleis Você se saca a roupa O Cleis, ele vai mandando de vaca... Vocês tem que perceber Ele vai mandando a indiretinha ali de vacazinha Pega quem quer Pega quem quer Eu já apreciei atenção nisso Eu sou fofinho Ah, você é fofinho É, imagina E em datas comemorativas? O que é que tem? Nossa senhora A mesma coisa Cafuné Beijinho nas testas Você não me daria um presente? É que eu já falei que eu não sou Papai Noel, né? Eu daria presente pra ele nas datas comemorativas, Ingrid? Eu acho que sim É bom lembrar, né? Que a pessoa é importante Isso, a importância... Ah, mas depende Da data comemorativa também, né? Se for todas, o cara tá fudido E realmente foi uma palavra interessante Ó, ó, Natal Páscoa É, Ano Novo aí Dias dos namorados Dia da mulher Tudo é doido, tá fudido O comércio é muita coisa só pra poder tirar dinheiro de você Tudo então é falando sobre dinheiro e ganhar Essas coisas, né, mulher? Não, vai muito além disso Eu acho que... Então, deixa os presentes lá do bebê Eu acho que pode ser oferecido um jantar Que eu posso cozinhar Que for a minha vez de presentear Eu posso fazer algo à mão Uma carta à mão Uai, tem várias formas Se você fizer umas coisas à mão Eu acho que eu vou gostar bacana Tá vendo? Tá vendo, Iglesias? É isso que o Iglesias quer saber Tu vai me dar É isso que o Iglesias quer saber Na mente dele É isso Caraca Obrigada E é um de cada cor ainda A cara dele que nunca tinha percebido Tinha visto isso É o papo reto Pô, se não for lente Muito louco, cara É difícil tu ver alguém com heterocromia, né? Difícil Muito difícil Te levaria numa balada Baladinha Balada Nossa, eu acho que ele não deve gostar Isso Balada eu não gosto Olha aí, ó Mas calmo, né? Ele falou que gostou dos seus olhos O que você mais gostou dele? Por enquanto, nada ainda E eu tenho a pegada gostosa, viu? É pra esse Gosta de fobar, viu? Aí, ele chega e ele fica Eu sei fazer comida Fazer tudo de bom Ele sabe levar chifre também Mas eu não gosto de ficar no pé da pessoa E nem gosto que a pessoa fique no meu pé o tempo todo Agora, eu não sou uma pessoa que fica correndo atrás dos outros E você, Daiane, você gostou do Henrique? Não faz o meu tipo fisicamente Mas ela é gente boa Que risca Que risca Você tem mais alguma coisa pra falar, Henrique? Pra ela? Não, é só isso mesmo, mano Eu achei ela bem bonita Fiquei triste agora Fiquei com dó Eu também Eu tô procurando alguém É de São Paulo mesmo, né? Também Como ela falou que é de outro estado também Já fica de mais difícil, né? Uma hora que for De Cuiabá-São Paulo Aí Mas, tipo assim Eu achei ela muito bonita, né? Ela, num caso, não gostou de mim, né? Eu queria que você mostrasse um pouco O seu lado fofinho pra Mari Pra, de repente Repensar a decisão dela Eu vou fazer uma cara mais feliz Pra ver se ela Se anima um pouquinho Tá Caramba Ah, essa é aquela feliz dele Você mudou de ideia? Não, não Mas também Eu não darei o like pra ela, não Por quê? Essa questão dela Queira invadir minha privacidade aí E hackear Minhas contas Essas coisas E ainda tem o fato de que Se a gente fosse sair pra comer o japonês Ela não ia dividir comigo E não podia ser um coreano, de repente, Gleison? Pra variar um pouco? Nunca comi, não Mas eu poderia experimentar Um tailandês? De repente? Hoje é legal Eu assisti alguns filmes A gente vai falando em meio italandês Vamos jantar o que hoje aí? Sei lá, um italiano ou um tailandês? Italiano, não Não, não Calma aí, Gleison Italiano é massa, né? Casa caída Homem que não tem um carro Que não tem uma casa própria E eu aposto que você não tem Ainda mais no ovo E por ser motorista de ônibus É difícil Eu não sou interesseira Eu sou seletiva E não quero me relacionar Com motorista de ônibus Júlia, vou ser sincero Eu achei ela um pouquinho exigente, viu? Só um pouco Exigente E você acha que ela está podendo exigir, Jonas? Não, porque o homem está faltando no mercado, né, Júlia? Não está Então, os poucos homens que tem Tem que ser valorizado, né, Júlia? Então, vamos ser menos exigentes, viu? Não está faltando, não O homem no mercado, não E por que você está solteira? Já pensou se o ônibus é dele Alugou para uma empresa E ele não quer botar motorista E ele não está dirigindo Ela fala que não é interesseira Mas soa um torce muito, sei lá Mas eu não entendi Por que você não gosta De se relacionar com motorista de ônibus? Eu não entendi isso Porque é calça caída Olha isso, cara Está humilhando o cara Pô, não, mulher Não faço isso, não Mas é isso, cara Esse programa aqui é maravilhoso Muito bom, cara Surgem cada pérolas Tem muita pérola aí O metralhador eu não tinha visto ainda O metralhador eu acho que ele é Eu gosto dele Porque ele do nada Ele fala assim, ó Eu vou dar um sorrisinho, tá ligado? É quando ele fala que é brabo Porque ele é brabo Mas eu não entendi a lógica dele ainda Uma vez que tomou chifre Eu não entendi essa lógica dele ainda De a mulher não aguentar A bagaceira com ele E ir atrás de outro Não faz sentido nenhum Porque aí ela vai atrás demais Se ela já está cansada Porra, não Que louco, né? Que louco Mas é muito bom, pai Esse quadro é muito doido Porque mostra ali a realidade brasileira, né? É muito bom Porque às vezes tem pessoas Que são, tipo Vamos, porra, é foda dizer normal, né? Mas, pô Que é normal, vamos dizer assim E entra com alguém que é meio Birutinha da cabeça, tá ligado? Fica um contraste engraçado, tá ligado? Já o Gleibson não O Gleibson é realmente um personagem, né? Ele fica naquela dele ali Tanto que às vezes Ele consegue tirar ele do personagem Fica muito bom, cara E esse cara Talvez seja um do Tipo assim Que tem se destacado mais Da galera aí Do Vai Dar Namoro, né? Sim, sim Ele O A Tiffany E ele é poucas também, cara Ele é poucas É, ele não Ele tem uma tirada Bem rápida, cara Ele pensa rápido Pô, é o Red Pio aí Do Vai Dar Namoro Muito bom Se você gostou Se inscreve no canal Adivou o seu like Para a gente reagir Tamo junto a nós E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau